12 horas e 23 minutos, já de volta preparado para o sorteio do Semanas Premiadas. Marcela Asmar está prontinha com as urnas no jeito. Manda um beijo especial, Marcela Asmar, para o seu Chico lá do Careiro da Vazia, que é seu fanzaço e está no sofá assistindo o programa da comunidade. E também para o Anderson Luz, que é vendedor de pamonha. Antes de começar o sorteio é contigo, Marcinha. Um beijo, seu Chico. Obrigada pela audiência, viu, seu Chico? E um beijo para o Anderson Luz. A gente espera a nossa pamonha amanhã, ok? Vamos lá, 12 horas e 23 minutos. Lembrando que o ganhador da semana do dia 3, que a gente sorteou na sexta-feira, cuja numeração é 14270, do terceiro sorteio que aconteceu na sexta-feira, não veio. Isso significa que agora nós vamos sortear 200 reais. E é o quarto sorteio que você está conferindo aqui, olha, a numeração 4. Vamos lá, vou tirar o primeiro número. Você que comprou o seu jornal hoje, cruza os dedos, cruza os dedos que eu vou tirar o primeiro. Número zero. Primeiro número da sequência, número zero. Lá vem mais um número. Lá vem mais um, vou fazer direitinho, Mara, agora. Vamos lá, lá vem mais um número, lá vem mais um número. Número dois. Número dois. Zero, dois, terceiro. Quarto sorteio em andamento, valendo 200 reais, porque o ganhador do terceiro sorteio não apareceu. Número quatro. Atenção, número quatro. Lá vem mais um número. Lá vem mais um número, você que está aí do outro lado, cruza os dedos. Você que comprou o seu jornal nos terminais. Número zero. Número zero. Último número. Ah, e o ganhador de hoje, de agora, agora, pode ligar 3307-3951 ou 3307-3952. Você está aí acompanhando. Atenção, lá vem o próximo número. É o número cinco. Pronto. Zero, vinte e quatro, zero, cinco. Está aqui a combinação, que bacana. Quarto sorteio, zero, vinte e quatro, zero, cinco. Meu amigo, fique atento. Pega aquela capa bonita, não dobre, não amasse, não rasure, porque ela está valendo. Duzentos reais. Duzentos reais e tem que vir buscar amanhã até o horário do sorteio, senão acumula de novo. Carlinhos, prepara um detalhe aqui da combinação, que a gente com essa combinação vai encerrar o programa de hoje, desejando a você uma excelente tarde mesmo. A semana está só começando e amanhã tem mais agora e mais sorteio. E tem mais sorteio para você. Uma ótima tarde. Não se esqueça, ganhador de hoje, pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Duzentos reais. Boa tarde para você. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí